E aí você dá início, a Bela e a Fera. Ih, não vai ficar bem pra você não, porque a Bela e a Fera cabem pros dois, eu não sei. O Belo e a Fera. Agora você se chamar de Bela... O Belo e a Fera. Te salvei, hein? O Belo e a Fera e você bota aquela música. Ah, ele que sabe. Só é o chegou. Para te agradar, para te agradar. O Joel chegou. Isso aí eu canto pro meu neto, cara. Eu sou fofinho!